Tá pronto. São uns 25 milhas daqui lá em casa, né? São uns 27 quilômetros. A gente vai ver algo diferente aqui hoje. O Ricardo é criador de pombos correios. Aí ele vai soltar esses pombos aqui. Aqui a gente tá aproximadamente 25 milhas, 40 quilômetros de bridge, pô. Ele vai soltá-los e a partir daqui eles vão ver a direção que eles têm que tomar e vão chegar na casa deles. Em quanto tempo, Ricardo? Aproximadamente? Vai dar umas meia hora, muito tempo treinado, mas geralmente é mais rápido. Tem que localizar aqui, vai demorar umas meia hora, deve estar em casa, 40 minutos. Vai? Pronto. Aí. Aí eles... Vou mandar uma circulada aí. Eles vão fazer o voo aqui e reconhecer a direção que tem que tomar e a partir daí eles seguem pra bridge, pô. Mara que não encontre nenhum gavião, ó. Estão fazendo reconhecimento da área ainda. Tá fazendo aí? Aqui as árvores estão muito próximas de onde a gente soltou aqui e a gente já perdeu o visual. É, porra. O radar é lá em cima. Então lá, é. Acho que agora já pegaram. O radar já fugiu. Eles já ligaram o GPS, né? Aí, tirando uns minutinhos aqui pro lazer e pro Ricardo curtir seu hobby aí. É a diversão do dia a dia, né? Acho que é o Lúcio, pai do Ricardo. É que agora, quem quiser conferir, pode ir lá na casa deles. Daqui a meia hora que eles já vão estar lá. A gente já mandou até recado no pé deles. A comida e água tá esperando. É. Aproveitando, fazendo as imagens dos arredores da casa aqui. É o que, Ricardo? A mensagem foi pra preparar o arroz com feijão, né? Ah, é. Esse é o Dudu, de pedra menina. Não quer mostrar o rosto. Ele tá... Não tá querendo mostrar pras garotas da terra dele, não. Que é a garagem da casa. Aqui nos Estados Unidos tem essa. Tem dois carros ali, duas no dia a dia. Tem um reserva aí. Não é meu caso, nem o caso dos amigos aí. Só dos donos da casa mesmo. Os pompos estão por aí. Já traçaram a rota e já estão em linha reta, seguindo pra abrir, tipo. Tchau. Tchau. Tchau.